Olá, pessoal! Eu tenho em mãos aqui uma bússola. E como todos nós sabemos, a bússola é um instrumento, é um objeto, é um equipamento que nos ajuda a encontrar a nossa direção. E como no vídeo de hoje nós vamos comentar o caput do artigo 5º da Constituição, esse vídeo servirá como bússola, como caminho a seguir na interpretação de todos os 78 incisos do artigo 5º e, por grande dizer, também dos quatro parágrafos do próprio artigo 5º. Bora lá? Bom, e como que nós vamos organizar a nossa jornada a respeito do artigo 5º caput da Constituição? Nós vamos analisar três tópicos. Primeiro, a estrutura do artigo 5º. Segundo, a lógica relacionada, a lógica intrínseca, a lógica de funcionamento do artigo 5º. Em terceiro momento, nós vamos analisar algumas perspectivas do Supremo Tribunal Federal de jurisprudência firme a respeito do artigo 5º. Em termos estruturais, o artigo 5º da Constituição, além do caput, por óbvio, ele conta com 78 incisos. 77 que são originários, lá da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, e um 78º, o inciso 78, que é decorrente de reforma constitucional. Anote isso. O artigo 5º já foi emendado através da promulgação da Emenda Constitucional 45 no ano de 2004. Então, aquilo já puxa um gancho importante para você que faz concurso público, para você que estuda por exame de ordem, especialmente provas objetivas. É possível alterar o artigo 5º? Não só existe essa possibilidade, como o artigo 5º efetivamente foi alterado, mas com requinte. O artigo 5º só pode ser alterado, só se admitiu uma emenda a respeito de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, como nós sabemos, porque a Emenda 45 trouxe um novo direito fundamental. Não houve restrição alguma a direitos fundamentais existentes, o que seria completamente inconstitucional por ferir calusula pétrea. Mas o inciso 78 trouxe, ele constitui na verdade, um novo direito fundamental. O direito à razoável duração do processo, ou em outras palavras, à efetividade da jurisdição. Além disso, o artigo 5º, na parte dos parágrafos, ele conta com quatro parágrafos, dois que são originários e outros dois que também foram decorrentes de inclusão proporcionada pela Emenda 45. O terceiro parágrafo, que foi um dos acrescentados, ele traz a hierarquia de tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados no Congresso Nacional por três quintos de votos em dupla votação. Esse dispositivo, em poucas palavras, nos traz a hierarquia de emenda constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos. E o parágrafo 4º, também acrescentado pela Emenda 45, ele dispõe sobre a submissão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional criado pelo Instituto de Roma. Esse é um assunto importantíssimo, na ordem do dia, e se você quiser mais informações especialmente verticalizadas sobre o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, eu te indico um dos vídeos que está aqui no nosso canal. Vamos falar agora sobre a lógica de funcionamento do artigo 5º da Constituição. E para início de conversa a respeito disso, é importante que nós nos lembremos que o artigo 5º da Constituição carrega em si a essência dos chamados direitos de primeira geração. Aqueles direitos que historicamente sempre estiveram vinculados com a busca de limites ao poder do Estado. E se você quiser fazer uma vinculação com as primeiras aulas de Direito Constitucional na graduação, certamente você vai se lembrar do momento em que o seu professor ou seu professor tocou no seguinte assunto. Transição de modelo de Estado absolutista para modelo de Estado liberal. É justamente nessa transição que o Estado passa necessariamente a ter limites, separação do poder e, acima de tudo, limites no que diz respeito às suas relações com os cidadãos, que deixam de ser chamados de súditos e passam a ser chamados de cidadãos, justamente porque o discurso que está por trás dos limites ao poder do Estado passa a ser um discurso democrático, um discurso de poder do povo, pelo povo e para o povo. E se o poder é do indivíduo, se o poder é seu, é meu, é nosso, nada mais oportuno, nada mais importante e interessante que o Estado, que recebe o poder atrás do voto, que se legitima através do voto, respeite os nossos direitos fundamentais de primeira geração. Para que isso ocorra, basta que o Estado respeite o núcleo essencial de ação, interação e convivência da pessoa humana. Basta que o Estado respeite e se abstenha de intervir nos direitos à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Em essência, nós sempre ouvimos falar que os direitos fundamentais de primeira geração constituem, na verdade, proibições de intervenção do Estado. O Estado só intervém na sua liberdade, na minha liberdade e na nossa liberdade, se algum de nós quebrar o pacto social e se nós desrespeitarmos regras elementares de convivência em sociedade e previstas em direito. Só que direitos fundamentais de primeira geração também constituem postulados de proteção. E eu trago aqui as palavras do ministro Gilmar Finreira Mendes, no habeas corpus 104.410, julgado em 2012. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. O que isso significa? Isso justifica, na verdade, a existência não apenas de direitos no artigo 5º da Constituição, mas também de garantias. Graças às garantias constitucionais previstas no artigo 5º, nós podemos dar vazão à necessidade, à proteção dos nossos direitos de primeira geração. Começar a falar em artigo 5º da Constituição também gera um momento, gera uma oportunidade interessante para nós conversarmos sobre as diferenças, na verdade, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. E para a gente entender essa diferença, basta que nós passemos a pensar, que nós nos relembremos de outro vídeo que nós já gravamos na nossa playlist, que é o constitucionalismo em rede. Na verdade, os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição não são invenções nossas, são direitos concebidos historicamente, que se evoluíram através dos séculos, e estão também previstos em várias Constituições de muitos países pelo mundo, e também, especialmente, de vários tratados internacionais de direitos humanos. A ideia de constitucionalismo em rede, quando a gente fala de direitos humanos, é parar para pensar que os direitos fundamentais que nós temos no nosso texto constitucional não são invenções nossas, são heranças que nós recebemos da difusão e da evolução dos direitos humanos em escala planetária. E para você que faz prova escrita, para você que estuda para o exame de ordem ou para concursos públicos, qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? O fenômeno da positivação interna. Direitos fundamentais estão positivados, no nosso caso, na Constituição e em vários outros instrumentos normativos, mas basicamente a diferença é a positivação interna. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Existem direitos fundamentais absolutos? É extremamente difícil. A tarefa de você justificar a existência de direitos fundamentais absolutos é extremamente complexa. Isso porque nós vivemos em coletividade, nós coexistimos em espaços finitos, nós temos necessidades cada vez mais abrangentes, clamamos cada vez mais pelos nossos direitos, mas nem sempre nós estamos dispostos a respeitar os direitos das pessoas que estão ao nosso redor ou das pessoas com quem nós dividimos o planeta Terra. A ideia de direito absoluto é incompatível com o bom exercício do direito por parte de todos. É justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu no mandado de segurança 23.452 da relatoria do ministro Celso de Mello é o seguinte. Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. Existe, na verdade, um ponto de vista que eu quero compartilhar com você que diz o seguinte. Existe uma garantia fundamental absoluta. Uma garantia fundamental que não faz conflito com nenhuma outra garantia de outras pessoas ou direitos fundamentais de outras pessoas. E essa garantia fundamental está prevista no artigo 5º, inciso 3, que é a seguinte. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Há como nós sustentarmos que a vetação, a tortura e a tratamento desumano ou degradante é uma garantia absoluta. Isso porque, repito, não existe choque algum com garantias ou com direitos de outras pessoas. Existe uma outra questão super interessante que tem a ver com a aplicabilidade, com a garantia de direitos fundamentais a estrangeiros. Afinal de contas, a redação literal do artigo 5º capítulo diz que os direitos e garantias previstos na Constituição são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Fica a dúvida, então, com relação a estrangeiros não residentes, a pessoas que estejam a turismo, a passeio ou numa mera conexão aérea no país. Será que essas pessoas, por não serem estrangeiros residentes, estão fora da proteção dos direitos e garantias fundamentais aqui na República Federativa do Brasil? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, de maneira alguma. Segundo o Supremo decidiu, no habeas corpus 94-016, também relatado pelo ministro Celso de Mello, o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status de libertades e a observância, pelo poder público, da cláusula constitucional do due process, do devido processo. Eu gostaria de agregar aqui uma possibilidade de nós interpretarmos o capto do artigo 5º, que lhe se limita a estrangeiros residentes, com o artigo 4º, inciso 2 da Constituição, que trata nada mais nada menos do que dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E o inciso 2 traz justamente a prevalência dos direitos humanos. Então, numa interpretação conjunta do artigo 4º, inciso 2, que traz a prevalência dos direitos humanos com o capto do artigo 5º, que literalmente limita a estrangeiros residentes, a gente pode chegar a uma conclusão de que os dois têm harmonia tal que justifica a incidência e a abrangência de todos os direitos fundamentais a quem quer que esteja aqui no território da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, e agora para nós encerrarmos essa grande introdução ao artigo 5º do texto constitucional, nada mais importante do que nós analisarmos um tema super recente e da ordem do dia, que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Em poucas palavras, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais parte da seguinte ideia. Será que os direitos de primeira geração, especialmente esses previstos no artigo 5º, eles são oponíveis apenas em relação ao Estado ou eles poderiam ser oponíveis em relação a particulares? Essa questão, inclusive, já foi objeto de análise pelo Supremo, pelo menos em duas oportunidades que eu trago hoje para a gente conversar sobre eficácia horizontal. Primeiro, por que eficácia horizontal? Porque nós utilizamos essa expressão com o objetivo de separar da eficácia vertical. A eficácia vertical dos direitos fundamentais tem a ver com uma relação vertical de poder entre Estado e cidadãos, daí a necessidade de você limitar o poder do Estado com os direitos fundamentais. A ideia de eficácia horizontal, ela parte de um outro pressuposto, de uma certa horizontalidade entre particulares e a partir da pergunta será que nessa horizontalidade entre particulares podemos aplicar a teoria dos direitos fundamentais? Basicamente, a resposta sempre vai depender de uma certa assimetria. Se nós encontrarmos alguma assimetria entre particulares, em tese é possível aplicarmos a teoria da eficácia horizontal. E justamente por assimetria ser o principal pressuposto, o professor Ingo Sallet, com quem eu concordo plenamente, diz que a expressão eficácia horizontal é equivocada. Nós deveríamos usar, sugerir ele, eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Então, se você estiver se preparando especialmente para uma prova escrita, tome nota disso. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Pressuposto número 1, a simetria. E pressuposto número 2, e apenas 2, a possibilidade, a existência de um direito fundamental oponível. Vamos ver os dois casos que eu trouxe, que o Supremo já decidiu. O primeiro envolve um caso de uma companhia aérea francesa, o caso Air France. E o que decidiu o Supremo? Acolhendo a alegação de ofensa ao princípio da exonomia, a turma reconheceu e deu provimento a recurso extraordinário entreposto por empregado brasileiro da companhia Air France, ao qual foram negadas vantagens trabalhistas previstas no regulamento da empresa sob o argumento de que somente os empregados franceses teriam direito a tais vantagens. Então note que a empresa estava tratando de modo desigual empregados que estavam numa certa igualdade de exercício profissional. O Supremo disse que, em relação da simetria entre a empresa e os empregados, era possível aplicar direitos fundamentais e tutela de direitos fundamentais nessa relação. Então a simetria foi identificada. E qual foi o direito fundamental oponível? O direito ao tratamento isonômico decorrente do direito à isonomia constitucional prevista no artigo capítulo da Constituição. Então esse é o case número um. O case número dois envolveu a União Brasileira de Compositores. E basicamente o que o Supremo decidiu foi o seguinte. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. O que estava por trás desse caso? Uma exclusão do membro da União Brasileira de Compositores em desrespeito ao princípio do devido processo legal. Foi com essa razão, identificada a simetria fática entre associação e associado, identificado um direito fundamental oponível devido ao processo legal, o Supremo entendeu pertinente a aplicabilidade da teoria dos direitos fundamentais nessa relação entre particulares. Bom pessoal, e assim a gente encerra esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e especialmente produtivo para você. Nos vemos em breve. Até a próxima!